Oi, gente! Voltamos com mais um tutorial aqui para vocês. Hoje a gente vai falar do Google Drive. Ele é uma ferramenta do Google gratuita também de armazenamento e sincronização de arquivos, tá? Então, a gente vai fazer por dois caminhos. O primeiro é conhecendo a cara dele. Então, a gente está aqui no e-mail, né? É só vir aqui nos pontinhos na direita e clicar nesse ícone aqui, Drive. Ele vai abrindo uma nova aba. No celular, ele vai pedir para você baixar, tá? Tanto no smartphone quanto no iPhone, tá? E aí, essa é a carinha dele. Já tem um documento aqui, porque aqui no Gmail a gente recebeu um documento dele, tá? Mas, pode ser que ele esteja vazio se você não recebeu nada, tá? Então, ele tem bastante espaço aqui para ser armazenado, tá? E aí, aqui tem algumas opções. E aí, o que é legal do Drive? Você pode usar o Word, você vai fazer trabalho ou você vai, por exemplo, fazer uma receita que você quer compartilhar com colegas, né? Ou, por exemplo, você quer fazer uma planilha financeira no Excel e aí você quer compartilhar com o seu contador ou com o seu marido, com um amigo, essas coisas assim. E aí, você pode usar aqui, tá? Então, para usar as disponibilidades aqui do Drive, você vem aqui em Novo e aí você pode criar a pasta, né? Por exemplo, eu quero fazer no meu Drive uma pasta de receitas. Receitas de doces, por exemplo, né? Ou, por exemplo, a gente pode colocar receitas de salgados mesmo. Ou, por exemplo, se você é uma artesã, você pode colocar prints, né? Imagens de ideias que você pode ter, tá? Então, quando você escreve aqui em Novo e a pasta é só você criar, tá? E aí, ele vai ficar aqui, nesse cantinho. Outra possibilidade é você criar, como eu falei, um documento no Word, tá? Então, por exemplo, você vai falar, você coloca um título, né? Para achar depois receitas de doces. Opa, errei. Doces. E aí, o que acontece? Aqui no Google Drive, ele vai aparecer aqui. Então, você pode colocar, sei lá, receita de bolo. Um, para massa, blá, 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 entendeu? E aí, ele vai salvar aqui pra vocês, tá? Vou fechar, porque senão a gente fica muito grande aqui o arquivo. O vídeo. E aqui ele vai aparecendo pra vocês. E aí, como eu falei também, uma planilha de Excel, a mesma coisa. Aqui, né, você vai colocar, sei lá, controle financeiro da empresa. Controle financeiro, né? E aqui, é outras opções. Aí, você pode, dentro do Excel, você pode fazer um mundão de coisas, né? Então, aí fica pra uma outra aula. E aí, o legal aqui da planilha é o seguinte. Aqui tem o nosso Drive, né? Mas, dentro do documento, você pode compartilhar com as pessoas. Então, aqui, você pode trocar, tipo, qualquer pessoa pode ver, né? Qualquer pessoa com link, ou, tipo, é uma coisa muito importante, como o controle financeiro da sua empresa. Aí, você coloca restrito, né? E aqui no compartilhar... Não é possível, porque eu deixei restrito. Mas, por exemplo, você quer compartilhar receita de doce com algumas alunas suas, né? Que você quer compartilhar. Aí, você vem aqui e coloca o e-mail das pessoas, né? Aí, você coloca o e-mail de todas as pessoas que você quer compartilhar e depois só concluir, tá? Fechando aqui. E aí, eu falei pra vocês que tem um outro caminho pra salvar aqui no Google Drive, né? Então, por exemplo, eu recebi aqui um e-mail, né? Falando sobre o curso. E aí, o que acontece? Tá vendo aqui que chegou um documento? Aí, vocês podem fazer o download, né? Ou vocês podem, nesse íconezinho aqui, adicionar um atalho lá no Google Drive. E aí, ele tem umas opções. Você pode salvar no seu computador, enfim. Vou salvar com estrela. E aí, eu vou colocar aqui no meu Drive, tá? Por exemplo, aí, eu quero salvar na pasta já direto das minhas receitas salgadas. E aí, eu vou colocar e adicionar um atalho aqui. E aí, quando você abrir, né? A sua pasta de receitas, ele vai tá aqui um atalhozinho com isso. O Google, ele é muito legal. O Google Drive, ele é muito legal. Porque, como eu falei lá no começo, você pode colocar muita coisa aqui. Então, ele é uma ferramenta de armazenamento, certo? Ele tem 15 gigas. E você também pode compartilhar o que você tá fazendo aqui com outras pessoas. Você escolhe com quem você quer compartilhar. Então, você, pelo e-mail, você pode mandar, né? Um e-mail com essas informações. Ou você pode, aqui, já criar as possibilidades. A outra opção aqui, ó, também, é um PowerPoint pra você fazer apresentações sobre o seu negócio. Criar um formulário do Google com perguntas. Sei lá, você quer conhecer mais o seu cliente, né? Você lá cria um formulário pra mandar pra eles. Então, a gente tem um mundo de possibilidades aqui dentro do Google Drive, tá? Então, esse foi mais rapidinho. Só pra falar pra vocês quais são as possibilidades, como salvar, né? Como que você pode criar uma pasta, enfim. Mas, é isso, tá bom? Daqui a pouco a gente volta com outro tutorial. Tchau! 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 Tchau, tchau.